Então eu sou linda, você é o amor, respondam então. Cubo Mágico, muito famoso nos anos 80, que agora teve o revival, né? Voltou com tudo. O que você vai fazer com isso? Eu vou pedir para os jurados embaralhar e eu vou resolver rapidinho. Quero só ver. Próximo. Opa. Beleza, velho? Beleza. Cubo Mágico, mano. Isso aí. Isso aí é legal demais, hein, cara? Ciência tanto. O que tu vai fazer com esse Cubo Mágico, filho? Então, eu vim resolver aqui. Pedir para alguém embaralhar aí e aí eu resolver rapidinho. Bora aí, dá para se embaralhar esse Cubo Mágico aí. Embaralhar bem, dá um nó nesse troço aí. Ele pegou o segundo lugar no campeonato mundial. Existe um campeonato de Cubo Mágico? Pois é. Aí tá bom. Mas eu quero é só ver, porque Cubo Mágico, né? Bora. Olha a mão dele. Olha a agilidade. Ah, não. Conseguiu. Mas e aí, te pergunto? Tu quer levar 200 mil assim, cara? Ou tu tem mais para mostrar com esse Cubo aí? Bom, posso fazer com uma mão, se você quiser. Ah, brincou. Só que eu que vou embaralhar. Traz aí esse Cubo. Ah, agora ele vai dar para o Miranda embaralhar. Quero só ver. Miranda, rock and roll, hein? O Miranda vai quebrar o Cubo. Embaralhei tanto que eu quase fiz o Cubo aqui, hein? Toma aí. Com uma mão agora, vamos ver. Com uma mão mesmo. Com uma mão mesmo. E aí, com uma mão mesmo. Ah, não. Não acreditaram. Toma, rock. E eu acho que você, inegavelmente, é um cara extremamente talentoso. Por isso, meu voto é verde. Obrigado. Entendendo. Muito bem. Anota com a money. Para mim é pouco para ir para a semifinal. Pode fazer mais alguma coisa ou não? Posso fazer mais alguma coisa? Então faz, senão não vai, não. Posso resolver com o pé? Claro. O que que é? Vai fazer com o pé? Quem que vai embaralhar agora? Aí, quem que vai embaralhar agora? Aí, você vai no chulé. Vai lá, vai lá. O negócio aí é sério, velho. Dois palhetos, cara. Bora lá, Rafael. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Eu falei que ele faz com o pé nas costas. Não, ele faz com o pé no cubo mesmo. Cubo resolvido com os pés e com o chulé e tudo. Cia, tu prestou bem atenção. Aprendeu como é que faz. Agora tá fácil, né? Rapaz, eu ia ficar 300 anos para fazer um negócio desse com a mão, velho. O cara fez com uma mão e agora com os pés. Peixinho. Rafael, meu velho. O Arnaldo pediu mais, tu fez com o pé. Agora, se eu te der ver, tu for para a semifinal, quero saber como é que esse cara vai fazer o próximo cubo, malandro. Não quero nem que ele fale. Não, então, surpresa, porque tu vai para a semifinal que eu quero ver esse negócio aí. Obrigado. Você foi para a semifinal. Conseguiu com as duas mãos, agora com uma mão e com o pé. Você vai fazer como agora na semifinal? Não, não vou falar. Vou deixar para quando chegar na semifinal, vocês vão ver.